Preocupados com os prejuízos causados pela seca, os pequenos produtores, diretores da Asplana foram até Brasília pedir a ajuda da bancada federal de Alagoas. Diretores da Asplana participaram esta semana em Brasília de uma reunião com a bancada federal de Alagoas. Na pauta do encontro, o socorro aos fornecedores de cana do Estado, castigados pela estiagem prolongada. O presidente da Associação dos Plantadores de Cana, Edgar Filho, pediu empenho dos deputados para uma nova edição do programa de subvenção da cana. Nós viemos aqui a Brasília preocupados com a seca que está assolando o Estado de Alagoas, principalmente a área canavieira, a qual nós defendemos. Viemos hoje e pedimos ao governador Ronaldo Alessa, que é líder da bancada dos deputados federais do nosso Estado, para nos reunirmos aqui para encontrarmos alguma solução para resolver esse problema da seca que atinge a área canavieira do Estado de Alagoas. O coordenador da bancada federal, deputado Ronaldo Lessa, aprovou a iniciativa e vai encaminhar a proposta para a votação na Câmara Federal, além de defender sua aprovação junto ao presidente Michel Temer. A diretora da Asplana nos procurou para fazer essa reunião, primeiro aqui com a bancada federal, dos parlamentares e dos deputados, mas nós queremos, é fundamental nesse processo, sobretudo porque nós vamos ao presidente da República, para que a gente esteja com toda a bancada reunida, a presença dos senadores é fundamental nesse processo.